Bem-vindos, Albo da Gnerd! Hoje eu vou fazer os meus comentários sobre o quinto episódio da segunda temporada de Big Little Lies. Então fica ligado aí! E esse episódio começa, né, com a Jane tendo pesadelos ali sobre a morte do Perry. E assim, pra gente ser bem sincero, está todo mundo tendo pesadelos sobre essa situação, né? E na verdade, assim, os pesadelos eles nada mais são do que o cérebro tentando lidar ali com todo o trauma, todo o estresse que elas passaram naquela situação da morte do Perry. E cada uma ali está refletindo a sua maneira e no seu tempo sobre todo o trauma ali que elas viveram juntas. E outro fator que eu acho que acaba adicionando um teor muito maior ali de estresse, é que elas vivem sendo vigiadas, né? Então toda angústia acaba ficando mais intensa. Nesse episódio também a gente vê a Jane tentando deixar um pouco mais íntima a relação com o Corey. Então ela tenta ali receber carícias e carinho dele, mas não rola. Não está no tempo dela ainda e aí ela cai no choro. E a gente tem mais uma cena aqui da Celeste com machucados pelo braço. Então isso leva a gente a entender que realmente é ela que está se automutilando. E se realmente ela está fazendo isso, né? É uma maneira física, né? Se fazendo dor física nela mesma, para aliviar um pouco a dor emocional dela. E também é uma maneira de autopunição. E para diminuir a culpa e esses sentimentos negativos que ela tem, né? E querendo ou não, é uma maneira de pedir ajuda também. E a Celeste agora está indo para cima ali da Mary Louise, né? Com relação à guarda dos filhos. Então ela contratou uma advogada. E ela até assim, no começo ela está meio relutante ali com a posição da advogada. Mas ela está indo para cima. E a Mary Louise na frente da juíza faz uma pose ali de vó devotada e tudo. Então está tirando a Celeste assim, ó, do sério. Até porque a Celeste sabe que a Mary Louise tem muitas informações que ela pode usar contra a Celeste no tribunal. Então assim, desde as situações que a Mary Louise presenciou a Celeste sendo mais violenta com os filhos. Desde a questão do uso de muitos medicamentos e da variedade de medicamentos que ela tem ali. Toda a questão ali dela ter trazido o bartender para casa. E eu acho que o pior de tudo e o que mais preocupa é a questão da investigação do envolvimento da Celeste com a morte do Perry. A gente viu também ali na escola um valentão ali tentando mexer com o Zig. E os filhos da Celeste intervindo e se juntando ali para defender o Zig. O que é muito bacana por um lado. Tu vê que eles estão muito unidos. O triste que eu acho, assim, infelizmente é que eles estão se ligando através da violência. Então tu vê os três muito conectados, mas infelizmente reverberando ali os comportamentos do Perry. E assim, nessa situação toda, uma coisa que eu acho muito positiva é que a Jane, ela sempre busca o Zig para conversar. Então houve todo esse away aí no colégio. Então a Jane chama o Zig e conversa. E eu acho que ela consegue passar bastante confiança, assim, para o menino. Que eu acho que é o que ele precisa mesmo, né? De orientação e de se sentir seguro. A Celeste também chamou os gêmeos para conversar, mas ali a conversa é sempre mais turbulenta, né? Então sempre tem grito, sempre tem alguma coisa, assim, muito forte envolvendo essa conversa. Nunca é uma conversa muito calma e eles nunca estão muito tranquilos. Sempre ela xingando, punindo. E isso também não ajuda muito essas crianças a passarem pelo luto do pai. Mas mesmo assim, é positivo ela chamar para conversar. Acho que as crianças precisam entender que aquele comportamento de surrar o colega mesmo, que o colega tenha tido um comportamento ruim, é muito errado. Então ela passa isso para os meninos. Ela também conseguiu conversar com eles sobre a intenção da Mary Louise, né? De tirar a guarda da Celeste, das crianças. Mas as crianças acabam ficando um pouco relutantes. Na última conversa, até que a Celeste está um pouco mais frágil, ela acaba passando bastante essa imagem, assim, de fragilidade para as crianças. Tanto que as crianças perguntam, assim, tá, mas tu quer que a gente te defenda? Então eles sentem essa necessidade de defender a mãe. O que, na verdade, não ajuda muito na formação das crianças, já que quem deveria estar forte ali para ajudar eles é a mãe, né? Mas uma coisa muito positiva da Celeste nesse caso é que ela diz para as crianças, não mintam, falem a verdade. Então, mesmo que ela minta, mesmo que ela se comporte, às vezes, de uma maneira meio fora da casa, ela tenta passar mesmo que no diálogo para as crianças o que é certo. E ali, pelo fim do episódio, a Mary Louise tenta fazer, né, uma proposta para a Celeste, então, para dividir essa guarda, fazer uma guarda compartilhada. Então, durante a semana, as crianças ficariam com a Celeste e, no final de semana, ficariam com a Mary Louise. E aí a Celeste fica revoltada, assim. E, na verdade, assim, a minha impressão é que a Mary Louise, em nenhum momento, quis realmente que a Celeste aceitasse isso. Inclusive, a Celeste chama as outras quatro mulheres ali de Monterey, né, que participaram dessa função toda da morte do Perry, para conversar um pouquinho e também para dizer que ela acha que pode ser uma armadilha. Já que, se elas tiverem que testemunhar a favor da Celeste, na questão da guarda, elas vão estar sob juramento e elas podem ser questionadas sobre a morte do Perry. E eu acho que a Mary Louise ainda tem esperanças de que, ali, sob juramento, elas abram a boca e não tenham coragem de levar a mentira adiante. E teve uma cena ali do Nathan e do Ed que foi, assim, muito engraçada, porque o Nathan continua buscando a aprovação do Ed, que, na verdade, é o atual marido da ex-mulher dele. Então, não faz muito sentido, né? Mas, como ele é inseguro, para ele faz todo sentido, né? Ele precisa dessa aprovação, ele precisa que o Ed fale com ele e goste dele. E a resposta do Ed achei ótima, dizendo assim, tá, mas só um pouquinho, qual é a necessidade de eu ser obrigado a gostar de Tito, gostar de mim, mais ou menos isso, assim. Ele disse, não, a gente pode não se gostar e tá tudo bem. E essa resposta, assim, é devastadora para o Nathan, né? Ele fica pensando assim, tá, mas tá todo mundo louco, como assim? A gente também tem a Bonnie, que tá ali cuidando da mãe dela no hospital. E aí ela tá sonhando ali com ela correndo, com imagens ali da morte do Perry. Então, também tá tendo pesadelos. E com tudo que aconteceu com ela, por ela ter matado o Perry, agora a mãe chegou e, assim, tá trazendo muitas memórias e muitas lembranças ali da infância dela. E, pelo que a gente viu, foi uma infância com muita agressão. Pelo que mostrou, a mãe era muito bruta com ela, agredia, ficava nervosa, enfim. Então, eu vi ali que tem uma tensão muito forte ali no ar entre a Bonnie e o pai. Então, o pai, ele diz assim, tá, mas eu tentei te ajudar, né? Não é que eu não fiz nada, eu tentei. De alguma forma, eu aliviei a raiva da tua mãe. E a Bonnie disse, tá, mas não era suficiente. Tu tinha que ter me protegido como figura de pai, né? Então, eu achei muito forte essa fala. E agora a gente começa a entender um pouco mais do porquê do distanciamento da Bonnie da família dela. E a gente vê também que a Bonnie toca a mão da mãe dela e ela também começa a ter uma visão ali de água e tudo mais. E, assim, no final do episódio, a gente vê a Bonnie de novo flertando com essa ideia de ir pra delegacia e contar tudo. Mas, quando ela olha pra frente ali, ela encontra o Corey saindo da delegacia. Tipo, o que que é isso? Ele é policial? Ele é um investigador? Ele é um mau caráter que tava ali preso? O que que tá acontecendo? Eu só penso assim, meu Deus, lá vai a Jane se enfiar num relacionamento ruim de novo. E a Madeleine e o Ed resolvem ir pra um retiro de cura pra tentar resgatar um pouquinho o relacionamento deles. E aí o Ed brinca assim, tá, mas vai ter swing lá? O que que vai ter? Porque, realmente, assim, a gente vê, assim, só pelo discurso da Madeleine, Ah, desse lugar é um retiro de cura, a gente já pensa, hum, não tem muito a ver com a personalidade dela. E, bom, chegando lá, a gente percebe em poucos segundos que eles vão sair corridos de lá, porque, assim, eles saem de lá debochando, rindo, não tem nada a ver com o tipo de vida deles e nem com o tipo de pensamento deles. Mas, querendo ou não, né, os dois estão ali, estão tentando alguma coisa, estão em busca, né, de resgatar um pouquinho o casamento e os sentimentos dele depois da traição da Madeleine. Mas, assim, os dois buscarem isso já é um começo, né? Agora, na saída, o Ed faz uma colocação muito forte ali pra Madeleine, né? Ele diz assim, tá, mas só um pouquinho. Então, quer dizer que eu preenchi todos os requisitos que tu buscava, né? Tu, na verdade, procurou o certo. Então, o que que ele quis dizer com isso, assim, depois dela ter sofrido com a separação com o Nathan, e ela já tinha uma visão de infância, de que o casamento não funcionava bem, ela já via o pai traindo, então, na cabeça dela, realmente, assim, quando o Nathan se separou dela, foi devastador. E aí, ao buscar um novo relacionamento, ele cobra dela justamente isso, assim, tá, mas o que que tu buscava? Alguém inseguro? Alguém que não fosse destruir a tua vida. Só que, na verdade, ela acaba boicotando a relação, porque ela acaba tentando destruir a relação deles. Aí, depois, já em casa, tem uma cena que eu achei bem forte, assim, que foi a Chloe entrando, assim, pra abraçar o pai na cozinha, chorando, e ele também, assim, num momento bem emocionante, assim, dos dois. Eu achei bem bonita aquela cena. E ela é uma menina que se mostra bastante forte com relação aos sentimentos, e ali tu vê que ela tá sentindo muito essa... essa rusga ali entre os pais, e ela não sei até quanto ela entende o que que realmente aconteceu, mas tu vê que ela tá sentindo, né? Ela também tá ficando mais tristinha. E, no fim do episódio, a gente vê ali o Ed num bar, aí, daqui a pouco, ele encontra ali, meio que a Tori, flertando ali com ele, no fundo, tá o Joseph. Aí, a gente pensa, oi, o que que tá rolando aí? Ela tá provocando o Joseph ali, flertando com ele? Ou ela tá combinada com o Joseph pra fazer... O que que tá rolando ali, né? Então, a gente ficou também com a pulga atrás da orelha ali com aquela cena. E, sobre a Renata, a gente ficou sabendo agora que ela vai ser excluída ali daquela matéria sobre mulheres no poder. E eu te confesso que eu já imaginava algo parecido com isso. Ou que ela seria excluída, ou que teria uma nota horrível ali na revista, falando sobre a falência deles. E eu vou te contar, assim, ó, que eu achei a reação dela até bem light. Eu imaginava que ela leou, assim, enlouquecida com a notícia dessas, né? E outra cena que eu achei ali, que ela ia ser mais braba, que ela ia ser mais reativa, é quando o marido diz, ah, de repente foi melhor assim mesmo, não chamar tanta atenção, pensei, meu Deus, é agora que ele perde os dentes dele. E aí, a Renata, que é amiga da Celeste, ela tenta se envolver na questão ali da guarda dos filhos da Celeste. E ela chama a Mary Louise pra tomar um chá na casa dela. A Mary Louise chega preparadíssima, né? Então, assim, ela pega aquela arma de verdades dela e sai metralhando. A Renata vai tentar começar a falar e a Mary Louise começa, ah, pois é, achei que era só um chá, achei que não tinha segundas intenções ali e tudo mais. Daqui a pouco, ela começa a questionar a casa vazia sem imóveis, o tempo que a Renata gastou trabalhando e os momentos que ela perdeu ali com a família. Eu pensei, meu Deus, isso aí não vai dar bom. E, realmente, assim, a Renata ficou desconcertada, ela esqueceu tudo que ela tinha pra falar sobre a Celeste e sobre a Mary Louise. Então, assim, ó, a tática da Mary Louise funcionou muito bem. Sério, a Mary Louise, ela é muito ardilosa. E, assim, a Renata, ela é muito engraçada, porque, assim, tudo que ela pensa é essa parte financeira e administrativa e tal. Só que aí, depois de tomar essa bomba da Mary Louise, e ainda ela vê que a Celeste e a Jane vão levar as crianças pra passear, ela pensa, hum, vou levar a Mabela também pra passear. Então, por mais artificial que seja a maneira como ela construiu essa ideia, que bom que ela tá passando um tempo com a Mabela, que bom que ela tá se doando um pouco mais. Querendo ou não, foi forte, assim, tudo que aconteceu com ela, mas tá tendo alguma consequência boa em termos emocionais pra ela e pra Mabela. E, assim, né, tu vê que o momento em que ela quer fazer isso também não é muito adequado. Mas essa pressa toda, querendo ou não, é uma maneira até de compensar a culpa que ela tá sentindo, justamente por ter, né, ido trabalhar fora e ter suprido a parte financeira da menina, o que, na verdade, é muito justificável, né? Então, assim, quem é a Mary Louise pra questionar isso dela? Então, mas mesmo assim, essa é uma culpa que ela carrega e, assim, ela acertou em cheio na Renata e a Renata tá correndo agora contra o tempo pra tentar resgatar um pouquinho ali com a Mabela. Eu, assim, ó, tô esperando muita coisa forte pros próximos episódios. Eu realmente acho que a trama vai chegar num ápice bem legal, pelo menos essa é a minha expectativa, né? E vocês? Primeiro, o que vocês acharam desse episódio? Vocês gostaram, não gostaram? Comentem aí embaixo e depois me contem qual é o rumo aí dessa história. O que vocês acham que vai acontecer? Então, deem um like nesse vídeo e até a próxima! Música Música